Eu tô vendo aí um monte de gente Incitando, falando coisas Aí vocês ficarem escrevendo, manda áudio, pô Eu dei a minha real, entendeu? Eu dei a minha real, então eu dei a de vocês também Agora manda áudio, pô Ficam aí incitando, ah, não sei o que, não sei o que Só dei a minha real, pelo que eu vi Eu fiquei indignado com o que eu vi, velho Eu fiquei indignado Aí eu tô impedido de viajar Porque eu tô me preservando Por causa de uma desgraça dessa que fica aí Rodando sem máscara, velho E fica incentivando mais pessoas sem máscara E aí o comércio fecha Aí um monte de gente não consegue aí trabalhar Não consegue ter emprego Por isso que a merda tá toda aí colocada Crianças, eu falei zerda Por isso que a zerda tá toda colocada Porque o cara ao invés de chegar e dizer assim Ó gente, vamos usar máscara, vamos usar máscara Tá chato, tá bom Vamos usar máscara, vamos usar máscara Não, velho, parece menino pequeno Sabe menino pequeno? Que fica Mas é, sou eu A minha verdade A minha verdade A minha verdade A minha verdade Pô, velho Aí eu não aguento não, velho Eu quero ver alguém me dar uma justificativa, tá? Uma justificativa A não ser que Que aquele imbecil daquele Senador Foi um estúpido Meu Deus O cara disse que Atrapalhava a respiração celular Meu Deus Um cara daquele Se a gente vivesse num regime de Num regime totalitário E eu fosse o líder supremo Eu mandava queimar esse cara na fogueira Na praça pública Falar que não pode usar máscara Porque atrapalha a respiração celular Eu queimaria ele na fogueira Eu queimaria ele na fogueira Porque isso seria uma blasfêmia à ciência Porque na minha ditadura Eu colocaria a ciência acima, tá? Seria uma ditadura da ciência A ciência ia prevalecer E aí um cara que falasse uma arsneira dessa Ele ia pra que fogueira Queimava ele Sabe o que é? Eu ia fazer uma parada inversa, né? Antigamente Os caras que defendiam a ciência Eram queimados, né? Eles eram queimados Teve um que foi queimado Aí na minha ditadura Eu fazia o inverso O cara que vai contra a ciência Ele era queimado O infeliz que fala Fala que usar máscara não é legal Porque atrapalha a respiração celular É soda É soda Eu quero ver se vai ter algum 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 cabeça de De jirico Pra dizer que Atrapalha a respiração celular Tá bom Vamos lá Ó, já temos o nosso primeiro Negacionista aqui Que me mandou doisão Beijo E é o nosso primeiro negacionista Da noite Ele disse Quero ver provar Que as máscaras protegem Eu como ignorante Uma pessoa Que não é Eu não sou cientista Eu não vou te dar dados técnicos Como ignorante que eu sou Eu vou te falar De forma bem porca Quando você pega a camisa E espirra O spray que você espirra Até mesmo quando você fala Pega o seu celular E fale assim Alô, alô Fale Vai ter um monte de gotícula aqui Quando você fala Essas gotículas Quando você está falando Com as pessoas Elas ficam Elas voam É só você fazer um teste Aqui Você vai ver que vai ter um monte De gotícula no seu celular Faz um teste Você é inteligente Eu acho Você é negacionista Mas eu acho que você tem Um pouco de inteligência Então você vai ver Gotículas Essas gotículas Elas ficam no ar Você está falando Essas gotículas Carregam o vírus Eu estou falando De forma bem porca Gotícula Sabe o que que é? É cuspe 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 pequenininho Cuspe Cuspe Então quando você está falando Você está cuspindo Só que você não vê Entendeu? Você está falando com as pessoas Você está cuspindo Então essas gotículas Quando você tem Um tecido Mesmo que seja Qualquer tecido Cara Camisa Qualquer coisa Ele retém Ele diminui Que essas gotículas Fiquem flutuando No ar No ambiente Só pelo fato De um tecido Qualquer Cara Já resistir Já manter Grande parte Dessas gotículas Já protege Zé Já protege A mesma coisa Quem espirra Quem espirra Com uma máscara E sem máscara O alcance De um espirra É de um metro e vinte Um metro e meio De gotícula Ou seja Cuspe Eu estou falando Para quem é burro Quem é estúpido Quem não tem Tipo eu Que sou um cara estúpido Pronto Cuspe Cuspe Tchum Aí você espirra O cuspe Fica no ar Esse cuspe A gente chama de gotícula Os vírus Eles estão nessa gotícula Voando lá Quando você está Com uma máscara Ou um pano Já retém Grande parte Dessas gotículas Então só falando De uma forma estúpida Porca Ignorante Como eu estou te falando Eu já quebrei Seu argumento Eu já estou te provando Que diminui Bastante A contaminação Só um estúpido Não vê isso Só uma porta Não vê isso Se você quer Que eu te categorize Como uma porta Fica à vontade Que eu te chamo de porta Eu troco o seu nome Para te chamar de porta É E o cuspe Ainda bota assim Por que o médico Usa durante cirurgia Eu acho que é porque É bonito Entendeu querido Eu acho que é porque Faz parte da liturgia De ser médico Botar uma Toca Botar Uma máscara E eu acho que é isso É só para ficar Com cara de médico E eu acho que é isso E eu acho que é isso